E eu quero declarar em nome de Jesus um tempo de intimidade com Deus a partir de hoje Eu quero declarar que você vai conhecer o que é a glória de Deus Não só aqui dentro da igreja, mas na tua casa, na tua família Eu quero declarar que você não vai ser um profissional da fé Alguém que vai ter que se orgulhar por descer nas madrugadas, por ir para o monte Não, mas alguém que vai dizer Eu sei o Deus que eu sirvo Eu sei, há fogo na minha alma, há poder no meu espírito Esta palavra, ela veio de um jeito diferente ao meu coração Eu ouvi nitidamente a voz do Espírito Santo hoje pela manhã Quando orava por esse tempo E Deus me deu o tema de uma forma muito clara E eu sei que é recado para alguém aqui Para alguém cansado Eu quero que você repita comigo O meu amanhecer está chegando Tem pessoas esperando um alívio Um descanso E Deus tem uma palavra para você aqui hoje Em 1 Samuel capítulo 3 versículo 10 fala assim O Senhor voltou a chamá-lo Como nas outras vezes Samuel 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 Então disse Samuel Fala Pois O teu servo Está Ouvindo Curve a sua cabeça Nós temos poucos minutos Daqui a pouco você vai para a sua casa Descansar Para começar mais um dia Mas você vai sair daqui com a palavra Cheio da palavra Curve a sua cabeça Peça a Deus para falar com você Traga a sua mente para cá agora Toda a distração Toda a situação Que tem perturbado você Ansiedade Compromissos Tudo o que está acontecendo Fora de você Que agora se cale Para ouvir a voz de Deus Espírito Santo Nós te pedimos Fala conosco Senhor Se o Senhor falar A minha vida é outra Se o Senhor falar A minha alma Entre em equilíbrio E se o Senhor falar A minha mente Entende Eu preciso Eu preciso de ti Senhor E esse povo Não veio aqui Senão para ouvir A tua voz Nós precisamos Da tua voz Fale conosco Amém Essa é uma das histórias Mais conhecidas Do Antigo Testamento A história Do profeta Samuel Que não começa Com ele O livro leva o nome dele Samuel Mas não começa Com ele A história de Samuel Começa com uma mulher Chamada Ana Que estava aprisionada Em correntes De esterilidade E além de ter A corrente da esterilidade Não poder ter filhos Ela era humilhada Pelo fato de Exatamente não poder ter filhos Pela outra esposa Do marido O marido Eucana Casado com Ana E Penina E Penina a humilhava Um dia Ana Entra no templo Num culto Como talvez fosse O culto de hoje Ela tem correntes De esterilidade Mas ela decide Entregar a Deus O que ela nunca fez Ela faz uma oração Que nunca fez E talvez nunca viu Ninguém fazendo Mas ela decide Colocar diante de Deus Toda dor Toda humilhação E sai uma oração Poderosa Uma oração Que mistura Devoção Com gemido Agonia Com reverência Ao ponto de que O sacerdote Acha que ela está Bêbada Mas deu certo Deu certo Deus Falou com ela Que ela iria Abraçar um filho E mesmo sem sair Grávida Claro Mas a Bíblia diz Que ela já sai do templo Com um semblante Feliz E ela diz Se o Senhor Me der um filho Esse filho Será para a tua glória Essa criança Vai te servir O filho de Ana Não é coisa dela Samuel O El Vem de Elohim Que quer dizer Deus presente Samuel não era um filho natural Samuel literalmente É algo que Deus gerou em Ana Claro Ela teve relações com seu marido Mas Quem trouxe O milagre Foi Deus Ana engravida E acontece algo importante Aqui A Bíblia diz Que Ana Todos os anos Ia ao templo Com seu marido Oferecer Sacrifício Mas agora Samuel Nasceu Na cultura síria Havia uma pressa Para desmamar A criança Mas o judeu Naturalmente Ele Leva A amamentação Até as últimas Etapas E a Bíblia diz Que Ana Demorou Três anos Para desmamar Samuel Três anos Aqui Há um sentido espiritual Para a gente Aqui E eu quero abrir um parênteses Quando a gente entra Para o reino de Deus Quando a gente entrega Nossa vida a Jesus Quando a gente decide Servir a Deus De verdade A gente não precisa ter pressa Para terminar a fase Da amamentação Não tenha pressa A amamentação Nutre A amamentação Sustenta A amamentação Dá nutrientes Cuidado Quando você Começa uma vida Cristã E tem muita pressa De terminar A fase Da amamentação Porque é um período Imprescindível Fica tranquilo Vai mamando Vai aprendendo Só no terceiro ano Ana leva Samuel ao templo Não tenha pressa Para ser enviado Não tenha pressa Para ser usado Não tenha pressa Para ser líder Não tenha pressa Para ser uma pessoa Diferente Não tenha pressa Para ganhar independência Se você está chegando Agora na presença De Deus E você está na fase Da amamentação Curta essa fase Aprenda Melhore Ouça Edifique sua vida E na hora certa Vai ter o desmame Talvez o marido Quando ganhou Ana ganhou a criança Falou Vamos para o templo Ela disse Primeiro ano não Vamos para o templo Segundo ano Não vou Mas no terceiro ano Ana leva a criança Ela separa uma oferta Ela separa um ovilho Ela separa cereal E agora ela vai para o templo Cumprir a promessa Que ela fez para Deus De que quando ela Se ela engravidasse Aquela criança Não seria dela Mas seria de Deus Ela não está abandonando o filho Ela está levando o filho ao templo E há uma coisa interessante aqui A Bíblia diz que Depois que Ana Entregou o filho Samuel Para viver no templo Uma vez por ano Ela ia visitar Samuel Quantas vezes por ano? Gente Ela não estava abandonando o filho Ela estava entregando o filho A um propósito E todos os anos Ana ia visitar Samuel E a Bíblia é muito linda Lá no versículo 19 De 1 Samuel 2 Diz que todos os anos A sua mãe fazia uma pequena túnica E levava para ele Todos os anos Quando Ana ia visitar Samuel O que ela levava Uma túnica No original Essa túnica É uma estola sacerdotal Ou seja É uma roupa de sacerdote Uma roupa de sacerdote Para o seu filho Veja Não é uma roupa legítima Não é uma roupa sacerdotal Original É um protótipo De uma roupa É uma roupa Parecida É quase que uma fantasia É uma réplica Mas Ana faz questão De todos os anos Levar para o filho Uma roupa Que aponta para o destino Para onde ele está indo Olha aqui Eu quero liberar a primeira palavra Sobre a sua vida Ana sabia Que aquela criança Que ainda era só uma criança Deus tinha reservado Coisas grandes para ela E no futuro Samuel seria um sacerdote Samuel seria um profeta Samuel seria um líder E Ana está preparando Samuel para ser quem ele vai ser Escute Você precisa se vestir do seu futuro Você precisa se vestir do seu futuro Samuel não é um sacerdote Mas todos os anos Ana leva uma estola sacerdotal Para que ele se lembre Quem ele vai ser Escuta aqui Você precisa ter a cara Que Deus disse Que você será um dia Você precisa ter no semblante Aquilo que um dia você vai ser Hoje você não tem Hoje você não é Hoje você não se parece Hoje você não consegue Hoje você não pode Mas você não precisa Ter a cara Daquilo que você está passando Você pode estar enfrentando Um monte de barreira Mas você pode estar vestido De quem você vai ser amanhã É isso que Ana está fazendo Meu filho Você vai se vestir De quem você vai ser Você vai usar uma roupa De quem você vai se tornar Eu quero declarar Levanta sua mão para cá Você precisa ter a cara Do seu futuro Você precisa falar Com o seu futuro Você não pode ter a cara Do seu momento Você não pode ter palavras Do seu momento Eu libero essa palavra Aqui hoje Deus vai desatar o teu ser Você tem que se vestir Do seu futuro Ana está dizendo Meu filho não vai se vestir Como uma criança comum Meu filho não vai se vestir Como alguém Que não sabe Quem vai ser Ele vai se vestir De sacerdote Imagine o Samuelzinho Brincando com as outras crianças Todo mundo vestido Como uma criança comum E o Samuelzinho Correndo com estola sacerdotal Correndo com roupa De sacerdote É por isso Que algumas pessoas Têm cara de rico Antes de ser rico Quem recebe aí? É por isso que algumas pessoas Têm cara de próspero Antes de ser próspero Assim Nossa irmão Você tem a cara De que tem bufunfa Aí você fala Até esconde assim O bilhete único Dentro do bolso Fala Ixi rapaz Tive que carregar hoje Em cima da hora Porque você está se vestindo Do seu futuro Vista-se do seu futuro Vista-se Eu não me visto De quem eu estou Eu me visto Do que Deus me fará ser A minha oração Não é de quem eu estou hoje A minha oração É de quem Deus me fará ser A minha adoração Não é de quem eu estou hoje A minha adoração É de quem Deus me fará ser Eu não sou um pai Baseado no que eu sou hoje Eu sou um pai Baseado no que Deus me fará ser Eu não sou um marido Que reage às guerras Do momento Eu sou um marido Que já está vivendo Vinho novo no meu casamento A restauração do meu leito A restauração da minha família Levanta a mão pra cá Você não precisa Estar vestido com o hoje Você pode hoje Se vestir com aquilo Que Deus fará em você Lembra de José? Lembra de José? Lembra a afronta Que era José? Lembra? Pela manhã José tinha uma túnica de talar Pela manhã José correndo no barro Com uma túnica de talar José morava no deserto Numa cabana O papai Jacó Deu uma túnica de talar Ele corria dentro da cabana Um lugar que sem ele nem beira Todo mundo olhava pra ele E falava Esse moleque é louco Não, não é esse moleque é louco Não, isso é o futuro dele A túnica de talar É uma túnica de príncipe E mesmo estando no deserto Mesmo morando Em meio às ovelhas Dele já estava vestido Daquilo que anos depois Deus o faria Tem horas que nós vamos correr Com a túnica de talar No meio das pessoas Com mangas compridas No meio do mato E vão dizer Está louco? Está louco? E você vai dizer Não! Eu estou vestido Do que Deus fará Na minha vida Vista-se do futuro Pelo amor de Deus Fale Com uma boca de futuro Ana não pensava no presente Ana pensava no futuro Mas a Bíblia diz Fica comigo aqui Que todos os anos Ana dava o mesmo presente Pra Samuel Não era que um ano Ela dava A túnica A estola sacerdotal E no outro ano Ela dava um carrinho No outro ano Ela dava Um ferrorama Não Todo ano Ela dava o mesmo Presente Todo ano Sempre O mesmo presente Com uma diferença Todos os anos O tamanho da roupa Tinha que Mudar Porque A estola sacerdotal Que Samuel usou Em 2021 Em 2022 Ficou Pequena Então todos os anos Ela tinha que olhar Pro filho E dizer Meu filho Você está crescendo Aquilo que você usou Ano passado Não serve mais E pra você continuar Em direção Ao seu futuro Eu tenho que aumentar O tamanho Da sua roupa Gente Quem tem filhos Em fase de crescimento Sabe como gasta Com roupa É ou não é? Porque Você compra sapato Já não serve mais Você compra blusa Já não serve mais Você paga uma fortuna No uniforme da escola Quando você vê Já está com as calças Parecendo bermuda É uma coisa de doido Mas por mais que seja Custoso Todo pai ama Ver o crescimento Do seu filho Gasta dinheiro E Deus está disposto A investir o que for preciso Pra que você abandone Aquilo que não te serve mais Pra que você deixe de lado Aquilo que não lhe cabe mais E ele vai te dar O mesmo presente Porque aponta pro futuro O que eu quero dizer é O fato de você se desapegar Das coisas que não servem mais Não significa que você Está abandonando o sonho Simplesmente tem coisas Que ficaram pequenas Tem lugares que não te cabem mais Você tem que entender Que na fase do crescimento Você vai ter que deixar coisas Pra trás A roupa de 5 anos Não é a mesma roupa de 6 Não é a mesma roupa de 7 A roupa que ele usou No inverno do ano passado Não serve no inverno Desse ano Que eu estou falando A roupa que você usou Nas lutas do ano passado Foi bom Cobriu Apontou pro futuro Mas é diferente Quando você se coloca Pra estar na presença de Deus Você nunca vai ter dificuldade Pra entender Que o plano é o mesmo O destino é o mesmo Mas ao longo do tempo Ele vai trocando as roupas E eu quero declarar uma palavra Pra você Crescer implica perder Fala bem alto Crescer Implica perder Quem cresce Perde sapato Quem cresce Perde calça Quem cresce Perde blusa Quem cresce Perde camiseta Crescer Implica perder E se você Quer crescer Deus tem uma estola sacerdotal Do tamanho Da luta de hoje Desapega Daquilo que não Cabe mais pra você Desapega Daquilo que não Funciona mais pra você Vai sempre Haverá destino Sempre haverá propósito Mas tem coisas Que não te cabem mais Não cabe Tem lugar que você sentava Que não te cabe mais Tem conversa Que servia no passado E esse ano Não serve mais Tem pessoas Que andavam com você Até poucos anos Mas nesse momento Elas estão pequenas Diante da glória de Deus Tem coisas que você ouve Que não cabem mais Por que pastor? Porque você está crescendo Você está crescendo E quem cresce Perde roupa Quem cresce Perde sapato Tem coisinha Que você falava Que você não vai falar mais Por que? Porque eu estou crescendo Eu estou crescendo Tem um jeito de viver De lidar com o dinheiro Que vai ser diferente Por que? Porque eu estou crescendo Deus está mudando As estolas sacerdotais De alguns aqui Deus está tirando algo Porque não cabe mais em você Não cabe Você precisa se vestir Do seu futuro E entender Que todos os anos Deus vai trocar O tamanho da roupa Para que você continue Crescendo Olha para o seu irmão E fala Gente saudável Cresce Gente saudável Cresce Gente saudável Avança Avança Samuel era responsável Samuel era responsável Por abrir e fechar A porta do templo Samuel era um servo De Eli Mas quem serve É ministro Ok? E é por isso que a Bíblia chama Samuel de um garoto Que ministrava no templo Mas ele não pregava ainda Mas existe algo aqui Que balançou meu coração Quando eu meditei nesse texto Samuel tinha uma roupa Que mostrava que ele era escolhido Samuel tinha atividades no templo E eu acho que é importante demais Quando a gente dá para o nosso filho Uma Bíblia É importante demais Quando a gente dá para o nosso filho Uma camiseta Dizendo Jesus é o meu herói Eu acho que o kit crente É muito bacana É muito importante Quando você leva livros góspel Livros evangélicos Para o teu filho Mas tem uma coisa Que a Bíblia diz Que é muito sério A Bíblia diz lá em Samuel 1 Samuel 3,1 Que o menino Samuel O que ele fazia? Ele ministrava perante o Senhor Sobre a direção de Eli Naqueles dias Raramente O Senhor Falava O que eu estou querendo dizer para você É que Samuel É que Samuel Varria Ministrava Tinha Bíblia Tinha roupa de sacerdote Mas havia um problema Ele não conhecia o Senhor Ele não conhecia o Senhor Então eu tenho roupa de sacerdote Eu tenho cara de sacerdote Eu tenho vida de sacerdote Eu decorei frases de sacerdote Mas eu não conheço o Senhor Gente, que loucura Não é uma loucura isso? Sim ou não? Como que eu posso ministrar na casa do Senhor E não conhecer o Senhor? Como que eu posso falar em nome de alguém Que eu não conheço? Como que eu posso É a mesma coisa que o médico Abrir um consultório E começar a clinicar Sem ter sentado numa universidade Para aprender medicina É a mesma coisa que eu pegar uma lousa E começar a dizer Você é analfabeto? Espera aí que eu vou te ensinar A escrever e a ler Só que eu também não sei A Bíblia diz que Samuel Se vestia como sacerdote Ministrava no templo Mas ele não conhecia o Senhor E isso é muito parecido Com muitos de nós hoje Cantamos de um Deus Que não conhecemos Muitos pregam E porque muitas vezes falam bem Tem uma boa oratória Pregam muito bem Mas não conhecem o Deus da casa Muitos infelizmente Carregam uma Bíblia De baixo do braço Vão à igreja Cumprem suas obrigações Dizimam, ofertam São cabelinho de crente Kit crente Vai para o monte Não falta no culto Está ali Conta comigo Eu estou na escala Mas muitas vezes Nós não conhecemos a Deus A verdade é que Samuel Tinha acessório Mas Samuel não tinha relacionamento E crente vive sem acessório Mas crente não vive sem relacionamento Não dá para viver com Deus Sem relacionamento Veja Samuel não é um vigarista Samuel não é um pecador Samuel não é um lixo Não, não, não Ele simplesmente não foi instruído Ninguém nunca Um dia chegou para ele E falou assim Ei menino Você tem uma história bonita Ei menino Você se veste como sacerdote Mas eu quero dizer uma coisa para você Se você não tiver relacionamento com Deus Não é nada E eu quero dizer isso para você aqui hoje Porque talvez ninguém nunca tenha te dito Você pode amar estar aqui na Lírio Você pode gostar do brinquedão Você pode achar que a minha linguagem como pastor É fácil de entender Você pode gostar do Lírio Play Você pode dizer que o prédio é maravilhoso Mas eu quero dizer para você Que se você não tiver relacionamento com Deus Se você não entregar a sua vida para Jesus Se Ele não for o centro da sua vida E tudo isso não passa Tudo isso não passa de acessório Caneta é acessório Camiseta é acessório Crachá é acessório Música é acessório Ouvir pastor pregar é acessório O que vale a pena O que muda a vida É relacionamento com Deus Eu prefiro não ter cara de profeta E ter relacionamento com Deus Do que ter cabelo de profeta Andar como profeta Falar como profeta E não conhecê-lo E eu quero declarar em nome de Jesus Um tempo de intimidade com Deus A partir de hoje Eu quero declarar que você vai conhecer O que é a glória de Deus Não só aqui dentro da igreja Mas na tua casa Na tua família Eu quero declarar que você não vai ser Um profissional da fé Alguém que vai ter Se orgulhar por descer nas madrugadas Por ir para o monte Não, mas alguém que vai dizer Eu sei o Deus que eu sirvo Eu sei Há fogo na minha alma Há poder no meu espírito Samuel estava lá Mas ninguém disse isso para ele Eli não disse isso para ele Mas um dia Deus olhou para esse menino Está comigo aí? Deus olhou para esse garoto Que está vestido de sacerdote Vestido do futuro Mas ninguém instruiu ele Ninguém disse para ele Que não adianta Ter cara de sacerdote Sem relacionamento E Deus olhou e falou assim Já que ninguém contou para ele Eu vou contar Já que ninguém ensinou Como é que me adora Eu vou ensinar Hoje eu vou descer lá E vou conversar com ele Irmãos A gente sente Quando Deus está no ambiente Alguns choram Outros se arrepiam Outros glorificam Outros glorificam Outros ficam Introspectivos Mas a verdade é que Quando Deus está na casa Tudo muda Quando Deus entra no ambiente Parece que algo flui Eu não sei se o quarto de Samuel Encheu de fumaça Eu não sei A Bíblia não fala isso Eu não sei se o quarto de Samuel Encheu de glória Eu não sei se Anjos começaram a voar Eu só sei que naquele dia Deus falou Eu vou tratar com esse garoto Agora tem algo aqui Escute Deus disse Eu vou Descer no templo E vou visitar o templo Agora leia comigo 1 Samuel 3, 2 Certa noite Eli Cujos olhos Estavam Ficando Tão fracos Que já não conseguia Mais enxergar Estava deitado Em seu lugar Veja Certa noite Que noite era essa? A noite Que Deus Iria descer No templo E falar Com Samuel Não era uma noite comum Não era uma noite comum Não era uma noite igual Era uma noite Que alguma coisa Algum brilho Algum cheiro Algum avivamento Que há muitos anos Porque a Bíblia diz Que era raro Deus falar Naquela época Alguma coisa Ia ter naquele ambiente Mas a Bíblia diz Que o profeta Eli Foi se deitar No mesmo lugar De costume Eli Estava deitado No mesmo lugar De costume No dia que Deus Ia bradar No dia que Deus Ia mudar a história No dia que Deus Ia trazer uma presença Que há anos Não tinha E aí eu não consigo entender Como é que Deus Entra num lugar Como é que Deus Derrama a glória dele Porque quando a glória De Deus está Não tem como não perceber Quando o fogo de Deus Cai no ambiente Não tem como ser indiferente Eu não consigo entender Como Deus Enche um lugar De glória E há um homem Que está Acostumado A ficar No lugar De sempre Eu não consigo entender Como é que a glória Está brotando E uma pessoa Dizendo Eu estou No lugar De sempre Eu estou Com a vida De sempre A Bíblia diz Que Eli Foi deitar No lugar De costume Eu não consigo entender Há um avivamento Fluindo Há um cheiro Fluindo É impossível Deus está No lugar E ser frio Deus está No lugar E ser morno Não dá Mas a Bíblia Diz que a conduta De Eli Era Eu vou continuar Dormindo Onde eu sempre Dormi Eu vou continuar Deitando Onde eu sempre Deitei Eu vou continuar Vivendo A vida Que eu sempre Vivi Quando Deus Entra Num lugar Quem nunca Se ajoelhou Se ajoelha Quem nunca Deu glória Dá glória Quem nunca Correu na presença De Deus Corre Quando Deus Quando Deus Entra no lugar Não tem vergonha Quando Deus Entra no lugar Não tem medo Você não se vê Você vê a glória Dele Em 1ª Crônica 5 3 diz Que quando a glória Entrou Todos caíram No chão No dia de Pentecoste Quando o vento Soprou Línguas repartidas Não dá pra ser o mesmo Mas a Bíblia Diz Que diante De todas Essas manifestações Eli Disse Eu vou ficar No lugar de costume Meu irmão Largue as suas manias Minha irmã Largue essa mania De ficar sempre Sendo a mesma pessoa Não é possível Viver um avivamento Quando você vive A vida de sempre Não é possível Viver um avivamento Quando você escolhe Viver a vida de costume Não é possível Ver a glória de Deus Quando você deita No mesmo lugar Tem gente que vem pra igreja E briga se não senta No lugar que gosta Tem gente que vem pra igreja Não tem o nome dele Na cadeira A cadeira não é dele Mas ele fica Incapetado Se alguém senta No lugar dele E eu quero que você Se prepare Pra mudanças Se prepare Pra coisas novas Porque se você Quer viver O novo de Deus Você vai ter Que abandonar Lugares Que você está acostumado Práticas Que você está acostumado Em nome de Jesus Que esse espírito De Eli Caia por terra Hoje Porque eu não quero Lugares de costume Eu quero lugares novos Eu quero experiências novas Eu quero um poder novo Eu quero uma unção nova Eli foi deitar No lugar de costume Samuel Uma criança E ele vai deitar também A Bíblia diz que A luz Está pra ser apagada O serviço acabou Já varremos o templo Já pregamos Apaga as luzes Vamos dormir E quando Samuel Deita Uma voz vem Já que ninguém Ensinou ele Eu vou ensinar Samuel 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 Só que aí Samuel pensou Que era Eli Que estava chamando ele E ele corre Pra cama de Eli E diz Fala Senhor E Eli acorda Diz assim Menino Você está louco Eu não estou te chamando não Vai dormir E aí Samuel volta Mas será que Samuel dormiu Depois de ouvir Um chamado desse Quem é que dorme Ele deve ter ficado Na cama ali Todo Uma criança Meu Deus Ele se deitou Agora Escute aqui Havia Havia várias Possibilidades De alguém Estar chamando Samuel Eli Não morava Sozinho No templo Ele morava Com Fini E Finéas Seus dois filhos Poderia ser alguém Batendo na porta Dizendo Me ajudem Havia muitos Peregrinos Na época Agora Em todas as Vezes Que Deus Chamou Samuel Ele vai Para a mesma Pessoa Ele vai Para Eli Havia várias Possibilidades Mas ele vai Para Eli Samuel Não cogitou Em hipótese Alguma Que fosse Os filhos De Eli Samuel Não cogitou Que fosse Um pedido Eli Tinha problemas Gente Mas Eli Mas Eli Era um sacerdote Ele precisava De ajustes Mas ele era Um sacerdote Ele era Um homem De Deus Os filhos Dele Não Os filhos Dele Prevaricaram Roubaram As ofertas Levavam Mulheres Para o templo Tinha Tinha relações Dentro Mas ele Não Ele era Um crente Meio torto Mas era um crente Cuidado com as vozes Que você confunde Isso acontece muito Com o irmão Quando você liga na casa Tem até alguns Que dão trote Se passam por outro Porque tem pessoas Que tem a voz parecida Eu me lembro Quando morava Na casa dos meus pais Muita gente Quando eu atendia o telefone Falava Antônio Carlos Eu não Eu Diego Porque nossa voz Parecia muito A verdade gente É que Deus Nunca iria Confundir a sua voz Com a voz De Ofini e Finéas Porque Deus nunca vai Fazer a voz dele Se parecer Com promiscos Ladrões E sujos E corruptos A voz de Deus Nunca vai se parecer Com a voz De quem não o serve Eli poderia estar Mais ou menos Mas Eli Era crente E sacerdote O que eu quero dizer É que você tem Que ter uma comunhão Tão grande Com Deus Que quando Deus Falar As pessoas vão dizer É você É Deus falando Através de você A sua voz Se parece Com a voz de Deus Quando você canta Eu ouço Deus Na sua voz Quando você prega É como se você Conhecesse Toda a minha vida Eu sinto Deus Falando Através de você Aí acontece o seguinte Estou concluindo Deus chama Uma vez Samuel Põe para mim 1 Samuel 3 4 Então o Senhor Chamou Samuel Essa foi a primeira vez Versículo 6 1 Samuel 3 6 De novo O Senhor Chamou Samuel Ele corre Para Eli No versículo 8 Pela terceira vez Deus chamou Samuel O Senhor Chamou Samuel Pela terceira vez Uma vez Samuel acha que é Eli Duas vezes Samuel acha que é Eli Três vezes Samuel acha que é Eli Na quarta vez Acontece algo Que não aconteceu Nas três primeiras vezes Põe para mim 1 Samuel 3 10 Aí vem E não tem Esse detalhe Repita comigo Então veio o Senhor E pôs-se ali A primeira vez A primeira vez Deus o chama Você pode procurar Tanto na corrigida Como na atualizada Há essa expressão Deus chama a primeira vez Ele entende Que é Samuel Que é Eli Deus chama a primeira vez Ele entende que é Eli Deus chama a terceira vez Ele entende que é Eli E na quarta vez Deus sai de trás Do santo dos santos Eu não estou falando isso Porque eu estou achando A minha versão aqui diz Deus sai do santo dos santos Vai à beira da cama dele E diz Samuel Samuel E aí ele diz Fala Que o teu servo Ouve O que eu quero dizer Para você É que Deus tem Um momento Reservado Para você Aqui hoje A conversa Que Deus tem Com Samuel Não é uma conversa Fácil Quando Deus Conversa com Samuel Depois que o chama Deus fala Eu vou acabar com tudo Eu vou mudar Tudo que está acontecendo Aqui Eu vou mudar Esse cenário Eu vou tirar os filhos De Eli Eu vou tirar Eli Eu vou trazer algo novo A conversa Que Deus tem Com Samuel É uma conversa Pesada Deus está falando Eu vou encerrar O sacerdócio E Eli é uma criança Qualquer pessoa adulta Ficaria em choque Ouvindo o que Deus Estava falando com Samuel E que Samuel É uma criança E Deus está falando Olha Eu vou fazer juízo Eu vou mudar a história E você Samuel Você vai ser diferente O choque foi tão grande Tão grande Tão grande A pancada foi tão grande Que a Bíblia diz Que quando Samuel Ouve o que Deus Vai fazer Ele vai deitar Ele vai deitar Põe para mim 1 Samuel 3, 5, 15 Samuel ficou deitado Até de manhã Ele ouve Deus Falar com ele E ele vai deitar É muita informação Deus está falando Eu vou mudar a história Eu vou entrar com violência Eu vou apagar Esse legado De incredulidade Esse legado De situações Mal resolvidas E você Samuel Você vai ser O fator gerador Através da minha vida Deus está sacudindo Samuel E a Bíblia diz Que Samuel Foi deitar Porque tem coisas Que Deus fala Que vai fazer Mas que nós Estamos chocados Eu sei que Muita gente aqui Está dizendo Pastor Diego Eu não estou preparado Para talvez aquilo Que Deus quer fazer Na minha vida Porque para mim É muito chocante Me livrar de algumas coisas É muito chocante Para mim entender Alguns processos Estão chegando conversas Do meu ouvido Que eu não gostaria Estão chegando Boatos do meu ouvido Que eu não gostaria Estão chegando histórias Que estão me desanimando E Deus está falando Filho Não desanima Porque eu vou colocar Tudo no lugar Eu vou colocar tudo no eixo Não desanima Eu estou mudando cenários Eu estou mudando pessoas Eu estou revelando A minha glória Esse lugar Que era um lugar escuro Esse lugar Que era um lugar De zombaria Esse lugar Vai ser o lugar Da minha glória E eu vou usar você Garoto Eu vou usar você Porque você está vestido Do futuro Você não é o melhor Você não é o grande Você não é o poderoso Mas eu vejo o futuro Em você Você não tem Mas se veste como tem Você não é Mas adora como se fosse Você não consegue falar Mas quando abre a boca Eu vejo a minha glória Em você Não é que você é especial Não Samuel Mas é que eu tenho Um plano para a sua vida E não se preocupe Vai ser chocante Vai ser drástico Eu vou encerrar relacionamentos Eu vou encerrar continuidades Eu vou encerrar processos Eu vou revelar a minha glória Eu vou descortinar O que está errado Eu vou derrubar pessoas Muitas decepções Talvez vão surgir E você vai ficar Em estado de pânico Mas eu quero que você entenda Tudo Tudo isso é um propósito meu Tem coisas que Deus vai fazer Que vão nos deixar em estado de choque A Bíblia diz que Samuel foi deitar Samuel foi deitar Mas aí vem Põe o texto que lia o último Ele foi deitar E talvez alguns falassem assim Puxa vida Eu não vou continuar servindo a Deus Olha o que Deus me contou Quanta barbaridade aqui no templo Quanta barbaridade na vida dos filhos de Eli Não vale a pena eu continuar servindo a Deus Não vale a pena eu continuar amando a Deus Não vale a pena eu continuar Para que eu me servi de sacerdote Para ficar sabendo de tudo isso Para ficar ouvindo sobre tudo isso A Bíblia diz que ele foi deitar Samuel ficou deitado Só que ele tinha uma responsabilidade Todos os dias Era ele que abria a porta do templo Chocado ou não Todos os dias Havia uma multidão Batendo na porta do templo Para entrar Para receber uma palavra Todos os dias Chocado ou não Havia pessoas sedentas Para ouvir a voz de Deus A palavra que eu tenho para você aqui hoje Vista-se do seu futuro Deus vai te ensinar O que é intimidade com Ele E quando Deus te ensinar O que é intimidade com Ele Ele vai revelar o plano que Ele tem para você Esse plano vai deixar você Chocado algumas vezes Você pode até deitar na cama Cadê o texto? Você pode até deitar na cama Mas Ele Teve Mas de manhã Então abriu As portas Da casa Do Senhor Você vai pegar a sua chave hoje Tem muita coisa acontecendo Na sua vida Que deixou você em pânico Que tem feito você Questionar Se vale a pena Servir a Deus ou não Mas Deus te deu Uma chave Para abrir uma porta Se você olhar Para o que aconteceu Na direção errada Você vai cair Se você olhar Para a maldade das pessoas Você vai cair Se você olhar Para o erro do homem Você vai cair Se você olhar Para o sistema religioso Você vai cair Mas se você ouvir A voz de Deus E entender Que sempre foi Deus Que esteve no controle Você vai deitar chocado Mas quando o galo cantar Quando o sol raiar Você vai pegar a sua chave E vai dizer Problema das pessoas Que não creem Problema do sistema Que falhou Eu vou continuar Ser usado por Deus Eu vou continuar Sendo bênção Na mão de Deus Deus manda eu dizer Para você Há uma nova estação Chegando sobre a sua vida Abra a porta Se levante Pegue a chave Porque um fluir Está vindo Esqueça o que aconteceu E lembre Que você veio De uma mãe estéreo E lembre Que quando você Era pequenininho Tua mãe trazia Estola sacerdotal Para você Todos os dias E te vestia do futuro Esqueça a maldade Dos homens Esqueça as pernas Da vida Esqueça os assuntos Mal resolvidos Abra a porta E não pare Eu quero declarar Levanta as mãos Para cá Você vai viver Novos relacionamentos Você vai conhecer Novas pessoas Você vai cantar Novas canções Você vai orar Novas línguas Deus te preservou Até aqui Porque ele tem Um plano melhor Para você Você vai viver O que Deus tem Para você Deus está falando Se prepare Porque eu vou Sacudir a sua vida Se prepare Porque eu vou Trazer revelações Únicas para você Deite chocado Mas quando o sol Amanhecer Pegue a tua chave E abra as portas Do templo Avivamento 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 O seu amanhecer Está chegando Se você se vestir Do futuro Se você começar Falando Não quem você é hoje Mas quem você vai ser Se você aprender Que Deus tem planos Para você Se você aprender Que a unção de Deus Está aqui Talvez teu pai Não te ensinou Teu pastor Não te ensinou Mas se você abrir a porta O Espírito Santo te ensina E ele fala com você Ao pé da cama Ele fala com você Onde você estiver Ele te enche de poder Ele te enche de unção Não tem como sair De um culto desse prostrado Não tem como sair De um culto desse derrotado Aí você diz Pastor Mas como vai ser A minha casa está perdida A minha casa está abarrada Meu marido Meu filho Deus está falando Eu vou fazer juízo Aonde tiver que fazer juízo Eu vou colocar as coisas no lugar A única coisa que eu espero de você É que quando o sol amanhecer Você continue me servindo Você continue abrindo a porta No templo Não pare de me servir Não pare de me servir A maldade das pessoas Não vai parar você de me servir O ódio das pessoas Não vai fazer você parar de me servir A inveja Não vai fazer você parar de me servir As histórias mal contadas Não vão fazer você parar de me servir As conversas de corredor Não vão fazer você parar de me servir A vida financeira que não vai Não vai fazer você parar de me servir Ei O novo amanhecer está chegando Ei Se prepara Porque Deus vai mudar cenários Essa opressão que está na tua casa Vai passar Esse luto que mora na tua família Vai embora Deus vai assoprar isso pra longe Tua casa parece um velório Tua família parece um Que tem difunto lá dentro Deus tem óleo de alegria Pra você Não é à toa Que você anda diferente Não é à toa Que você se veste diferente Não é à toa Que as pessoas te chamam de exibido Porque você fala que tem problema Mas tua cara é de vencedor Você fala que tem crise Mas tua cara é de guerreiro Você fala que está morrendo Mas todo culto está com a mão levantada Dizendo Santo, santo, santo Santo, santo, santo As pessoas não entendem Porque você diz uma coisa e vive outra Porque você está vestido pra vencer Vestido pro futuro Levanta a mão pra cá Que a unção de Samuel Vá sobre a sua vida hoje Que a unção de Samuel Tome o seu coração Deus vai destronar a maldade Deus vai destronar mentiras Deus vai destronar aquilo que está errado E vai estabelecer a partir de você Um tempo de cura Um tempo de honra Um tempo de glória Eu creio Vamos nos colocar em pé Jesus está aqui Um novo amanhecer está chegando Você vai se vestir do seu futuro hoje Não é quem você é É quem Deus vai fazer você ser Nós vamos nos encher do Espírito Santo Eu amo o fogo de Deus Tem coisas que só o fogo de Deus Você já vai embora Você já vai embora Você já vai embora Mas eu quero que você feche os olhos agora Eu quero que você entenda Que Deus está aqui E Ele vê você Você falou Pastor eu vim pra Deus falar comigo E Ele vai falar com você agora Ele vai até você agora Ele vai olhar e vai chamar Maria João Benedito Antônio Diego Vem aqui E você vai dizer Quem é que está falando comigo Será o pastor? Ele vai dizer não Se precisar descer do meu trono Se precisar sair do Santo dos Santos Pra ir a tua frente hoje Eu vou dizer pra você Não desista Não desista Porque eu estou vestindo você Do seu futuro Não desista Você é só uma criança No meio de um sistema corrupto Você é só um novo convertido No meio de uma casa Que a cocaína sempre esteve lá A prostituição sempre esteve lá Pastor Diego Eu estou a dois cultos aqui na Lírio E na minha casa está uma guerra tremenda Ninguém quer que eu vá pra igreja Todo mundo me critica Aqueles que não gostam de crente Estão me perseguindo E Deus está falando Continue abrindo a porta do templo Todos os dias Continue se vestindo pro futuro Que maior é o que está em você Do que o que está lá fora Parece que não se vestindo pro futuro Legenda por Sônia Ruberti